Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom, primeiramente eu quero explicar pra vocês que muita gente perguntou por que a Rosa não veio fazer vídeo depois que a Rose Casa e Vida de Faxineira foi na Bahia e procurar a verdade e ir na casa da sua família. Bom, gente, eu não fiz porque eu deixei aquele momento, sabe? Eu deixei o momento da Rose Franco e a minha família junto. Eu deixei passar aquele momento, eu deixei ela colocar os vídeos em dela, eu deixei ela conversar com a minha mãe. Porque, assim, às vezes a pessoa vem aqui pedir ajuda pra uma pessoa da família, as pessoas não acreditam que é verdade. Então, outra pessoa falando, nossa, eu amei, eu adorei que ela foi lá. Eu amei, eu ia esperar o momento certo pra eu poder vir fazer uma live agradecendo. Gente, eu amei o que ela fez pela minha família. A minha internet hoje tá péssima, não sei se vocês estão percebendo. Eu amei o que ela fez pela minha família, eu adorei, eu não sei nem como... Péssima. A minha internet já tá péssima, gente. Péssima, péssima, péssima. Tá caindo toda hora. Por isso que eu falei nem de fazer essa semana vídeo. Aí, eu quero agradecer a Rose Franco, gente. Eu quero agradecer quem fez vídeo também, agradecendo a ela, sabe? Eu creio que Deus tá no comando de tudo, que tudo acontece no seu devido tempo, né? Eu agradeço por ela pedir ajuda, por ela ter ido lá nessa força, sabe? Nossa, é uma mulher guerreira, muito, sabe, verdadeira. Eu amei a Rose ter ido lá na minha família. Gente, fala pra mim aí se a internet tá boa, se não tá, que se a internet não tá valendo nada hoje. Logo hoje que eu quero fazer o vídeo, a live falando sobre ela, não tá boa a internet. Manda pra mim que nem mensagem apareceu aqui ainda. Olha, nenhuma mensagem apareceu. Deixa eu ver aqui. É. Ah, apareceu agora, gente. Pera aí. Marina, grande reportagem, parabéns. É, Maria, a internet caiu duas vezes. Então, tá ruim demais a internet. É, Valéria, bom dia. Gente. Gente, então, assim, eu deixei aquele momento, sabe, dela lá com a minha família, fazer os vídeos dela, ficar à vontade. Porque, assim, talvez se eu viesse aqui em cima da hora que ela tinha ido pra lá, ia estragar, você entendeu? Ia estragar o momento dela lá. Então, eu deixei à vontade. Mas, gente, eu nem sei como agradecer o que a Rose fez pela minha família. E quero dizer pra ela que ela é uma mulher muito de coragem, ela é muito guerreira. Só dela ter coragem de sair lá de Minas, né, da cidade dela, pra ir anteio, eu, esperamente, agradecer a ela. Quero agradecer as pessoas que estão fazendo o vídeo. Olha, minha internet está caindo toda hora, gente. Olha, minha internet está caindo toda hora, gente. É, então, Marina, pois é. Eu acho, assim, que Deus no controle. Foi um prazer ter ido... Ah, é a casa é vida de faxineira divertificado. Ela está aqui, ó. Foi um prazer ter ido lá. Conhecido sua família. E visto sua irmã. Vê os vídeos de sua irmã. Se precisar, volto novamente. Obrigada, Rose Franco. Gente, Célia, bom dia, Rosana. Bom dia, meu amor. A Rose Franco é um amor de pessoa. Um amor de pessoa. Rose, muito obrigado. Gente, a minha internet está péssima. Muito obrigado mesmo. Maria Silva. Bom dia, Rosana. Bom dia, meu amor. Ana Lúcia. Bom dia, Rosana. Bom dia. Então, assim, gente. Foi muito... Eu fiquei, assim, sabe? Só assistindo os vídeos. Porque eu não estava postando nada. Muito doente. Eu estou indo um pouco gripada. Célia, obrigada, Rosana. Foi ótimo você ter ido lá. Foi, não? Foi, Célia. Célia é um amor de pessoa. Está aqui sempre comigo. Foi, sim. Gente, eu... Nossa, eu fiquei, assim, sabe? Só chorando e assistindo os vídeos. Emocionada, sabe? Ela, um dia, falando na live que eu estava, perguntou e tudo sobre minha família e falou que ia lá. E ela foi mesmo. Mostrou que foi, sabe? Mulher de coragem, Elisângela. Bom dia, Rosana. Bom dia, Sandra. Oi, Rose. Mostrou ser uma pessoa muito especial mesmo. Verdade, viu, Sandra? Muito especial. Feriado, passei dentro de casa, gente. Ana Lúcia. Graças a Deus, estou bem melhor, viu? A minha mãe está mandando mensagem aqui. Minha sogra veio fazendo barulho. Graças a Deus, estou bem melhor. Agora eu já posso dizer que já sarei da gripe. Então, gente, essa live é para agradecer a Rose. Rose, muito obrigado. No momento, eu não vim nem fazer vídeo na hora para não estragar aquele momento tão bonito que ela foi lá com a minha família. E eu fiquei assistindo todos os vídeos, né? Nossa, a mãe ficou muito feliz. Valdete, bom dia, Rosana. Deus te abençoe cada dia mais. Obrigado. Então, assim, gente. Mãe ficou feliz demais que ela foi lá. Edna, bom dia. Elisângela, bom dia. Elisângela, você mora no Rio? Não, eu moro em São Paulo. Interior de São Paulo, gente. Aliás, eu sou da Bahia, mas estou aqui já tem uns quase três anos. Infelizmente, as pessoas têm que ficarem provando até que estão doentes, séria. Porque o mundo está cheio de pessoas doentes. É verdade, séria. A pessoa tem que provar que está doente. Você acredita? Vera, o erro. Saudades, tome sopas e caldos. Bom para fortalecer. Eu vi, Rô. Mostrou realmente ser amiga. Mostrou fazendo o curativo. Você viu? Nossa. Eu não gosto nem de ver. Porque esse negócio dela, da perna, dói em mim, sabe? Lá dentro do meu coração, se eu ver, fica olhando, eu passo mal. Maria Silva. Oi, Rose. Uma pessoa muito bondosa. E mostrou a verdade para todos. Rose é um amor de pessoa, gente. Eu só tenho que agradecer e só tenho que pedir aos meus inscritos do meu canal. Quem puder, vai no canal da Rose e se inscreva no canal da Rose. Todo mundo que puder. Porque o ato que ela fez foi um ato de amor, sabe? Foi um ato de mostrar que o ser humano ainda tem, sabe? Amor pelas pessoas. Ainda tem gente boa, você entendeu? Neste mundo. Luciola, fico feliz por esta atividade da Rose. Eu também, viu? Luciola Franca. Vovó Maria. Eu amei, fiquei emocionada com o amor dessa mãe da família. Deus no comando. Amém. Elisângela, vou me inscrever no seu canal, Rosana. Obrigado, Elisângela. Obrigado. Se você não era inscrita, você vai se inscrever e seja bem-vinda. Sabe? Deus abençoe você sempre. Muito obrigado. Aqui você está no canal. Que a gente todo é unido, sabe? Seja bem-vinda. Luciola, não sei porque não pude participar da live da Rosalie. Meus comentários não subiam. Fiquei triste. Por que será, Luciola? Alguma coisa. Às vezes a... Talvez a gente aperta alguma coisa e vai... E sem querer... Eu já bloqueei, gente, sem querer aqui na minha live. Às vezes você aperta em cima e vai e acontece. Vera Lúcia. Vera Lúcia. E foi mesmo não conseguir ver tudo. Realmente, desmente. Pois é. Então, assim... Deus... Eu quero agradecer muito. Deus abençoe ela. É uma mulher de coragem. É uma mulher de amor. Próximo. Você entendeu? Gente... A Rose é um amor de pessoa. Solange. Oi, Rosana. Bom dia. Oi, Solange. Bom dia, meu amor. Gente, Solange parece uma morena bonita, hein? É... Luciola. A Rose, por que não consegui... Ô, Rose. Então, tá perguntando a Luciola por que ela não conseguiu comentar no seu... Priscila Muniz. Oi, minha querida. Priscila sempre aqui. Minha mãe teve insipela, quase amputou a perna. Mas meu pai me ensinou um termo de responsabilidade por ela que trataria em casa. Foi uma luta de nós também, mas cicatrizou ainda, lembro. Sério, Priscila. E era grande igual da minha irmã. Sério, a Rose, você não sabe o que você fez indo lá. Tirou a dúvida. Então, verdade, Célia. Tirou a dúvida de muita gente. Fiquei muito emocionada. A Solange tá falando. Fiquei muito emocionada com a Rose. Como eu chorei. Gente, eu chorei demais também. Eu fiquei só caladinha. Assistindo os vídeos. E chorando. Emocionada. Nossa, foi muito bom. Ana, qual o nome do canal dela? O canal da Rose Franco? Vou pedir ela pra colocar o link aí. É... Casa e Vida de Faxineira Desvertificado. É o canal da Rose Franco. Eu vou colocar o link. Eu vou colocar o link nessa live do canal dela, tá? Pra vocês. Pra vocês entrarem no canal dela. Obrigada, Rosana. O ângulo da foto. Sandra, espero que muitas youtubers sigam o exemplo da Rose e comecem a usar essa plataforma para fazer o bem e calar a boca dos injustos e perversos. Sandra Assis. Eu também espero. Porque eu, com a doença da minha irmã, eu esperava muito das minhas amigas YouTube, sabe? Eu esperava um pouco mais delas. Mas, muita gente se calou. Ninguém nem quis se pronunciar, né? Achando. Porque tudo aqui que você vem falar, você é caloteiro, você é mentirosa. E qualquer coisa que se fala aqui no YouTube, as pessoas acreditam. Então, assim, machuca muito, é muito doído, é muito triste ver isso. Que hoje em dia ninguém acredita mais em ninguém. E quando vem uma palavra que é de mentira, alguma coisa, a pessoa acredita. Então, assim, gente, vamos acreditar mais um no outro. Vamos dar mais chance. Eu sei que o mundo tem muitas pessoas mentirosas, diabólicas. Mas tem muita gente boa também. Então, assim, eu fiquei... Penha Figueiredo. Bom dia, Rosana. Bom dia, meu amor. Então, assim, eu fiquei muito... Como eu vou dizer? Eu fiquei muito feliz, muito grata a Rosifranco ter ido na casa da minha família. E ter feito aquilo. Porque, assim, eu não acreditava que alguém ia lá, você entendeu? Eu queria que alguém fosse. Mas eu não acreditava. E o que ela fez pela minha família, gente, foi bom demais. Ela levou uma feira, minha irmã estava precisando da feira. Vovó Maria, isso que é matar a cobra e mostrar o pau. Verdade, viu? Sandra, um grande beijo pra Rose. Nossa, a Rose é um amor de pessoa. Eu vou pedir ela pra colocar o link do canal dela aqui. Nos comentários aí pra vocês. Vou pedir ela pra colocar o link. Gente, compartilha essa live. Porque eu quero que todo mundo veja que eu quero... Eu agradeci a Rose. Muita gente fez... Não sei se a Fran também fez um vídeo, né? Eu fiquei sabendo. Nem assisti ainda que falava sobre e pediu pra me vir fazer a live ou um vídeo. Mas eu já ia fazer no momento certo. Só tava esperando, sabe? O momento certo. Porque tudo que a gente fala aqui, você tem que estudar o que você fala. Tudo que você fala aqui se torna em mentira. Se torna em grandes crueldades. Se torna, como eu vou dizer... E... Sei lá, sabe? Nem sei como explicar pra vocês. França já aconteceu comigo de não conseguir comentar. Então, a Solange tá falando. Me inscrevi. A Célia falou. Me inscrevi lá no canalzinho da Rose. Que boa, Célia. Obrigadão aí. Ela adquiriu na minha gestação. Então, o que eu lembro era só um ferido. Mas meu pai conta que ela... A cabela toda... Depois que cicatrizou, ficou um buraco que pegava a canela até quase os joelhos. Nossa, que misericórdia. Tava igual a perna da minha irmã, então. A gente já tentou tudo. Remédio. Ó. A Rose tá falando aqui. Me acha como Rose Franco também. Ela falou. Coloca o link aqui, Rose. Pro pessoal do seu canal, nos comentários. Vai lá e clica em cima. Tira o link e coloca aqui. Mas ela não tinha vergonha da cicatriz, não. É... A minha irmã não é nem tanto vergonha. É porque tem muito preconceito da pessoa ter nojo. Da pessoa, sabe? Não respeitar. Sandra. Caciz, é verdade, Rosana. Achei. A Lúcia falou que achou. Triste mesmo, né, Sandra? As pessoas preferem acreditar em mentiras, nas maldades que o mundo nos... Estamos, né? Mas Deus nos mostrou através da vida da Rose que podemos fazer a diferença. Verdade. Deus mostrou, gente. 29 pessoas no nosso... Nossa live. Vai dando joinha. Deus mostrou através da Rose que existe amor, que existe gente boa ainda. Que a gente pode acreditar ainda e existe gente boa e pode fazer o bem. Ela tirou do salário dela, gente, pra ir levar uma cesta básica pra minha irmã. E ela foi, ela não sabe, um momento muito que a minha irmã tava muito precisando dessa cesta básica. Eu peguei da minha mãe. Eu falei com ela que é pra ela fazer a... Comprar uma cesta básica lá. Que eu vou tirar aqui todo mês o meu dinheiro e mandar pra ela pra ela pagar a cesta básica. É o que eu posso fazer. E aí ela divide com minha irmã, sabe? Eu vou fazer, ter que fazer isso todo mês. Pena que não dá pra colocar a foto aqui. Tem foto dela comigo no colo e apenas dela... É... Priscila, se você querer mandar a foto pra mim... É... Depois... É... Eu vou... Gente, eu vou fazer um e-mail e deixar aqui só pra vocês falarem comigo. Elisângela. Amém, Elisângela. Graças a Deus. Ah, e a Guiomar também. A Guiomar... É... Separada aos 40 também. Ela... É... A Solange tá me falando que ela também falou sobre o vídeo. Obrigada, Guiomar. Guiomar falou sobre o vídeo. Falou sobre o que a vida de faxineiro foi fazer lá. Espero que os outros colegas do YouTube, todo mundo... É... Toca no coração de vocês. É... De não querer falar de mim, não tem problema. Mas eu quero que vocês falem o ato que a Rose fez. Eu quero que vocês falem do amor, sabe? Que Deus passa, do amor que Deus coloca no coração dessa pessoa. Eu quero que vocês falem sobre isso. Não precisa falar de mim. Fala sobre a Rose Franco. Fala sobre o amor que ela fez. Sobre o... O ato que ela fez de tirar do próprio dinheiro dela, sabe? Do próprio dinheiro dela, que ela é faxineira. Ela tirar do próprio dinheiro dela, comprar uma cesta básica e lá levar. Isso não é mais que amor que é isso pelo próximo, gente? Me fala. Não tem nem como... Eu não sei nem como agradecer a Rose, sabe? Não sei nem como agradecer. Eu acho que eu vou agradecer ela. Agradecendo primeiramente Deus. E sempre falando dela no meu canal. Sempre. Ajudar ela a crescer no canalzinho dela. Vocês que são meus inscritos, mesmo vocês que não são, vão no canal da Rose. Ela merece crescer no canal dela. Porque se tem uma pessoa que merece, é a Rose. Porque ela mostrou o amor de Deus. Ela mostrou o amor do ser humano ao próximo. Então, pra mim, o canal dela tem que crescer muito, 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 muito. Porque ela merece, gente. Ela merece salma de palmas pra Rose. Né? Pela coragem dela. Pela força de vontade. Ela não importou. Quero falar uma coisa. Deixar uma coisa bem clara pra vocês. A Rose não se importou. O que iam falar dela. A Rose não se importou. Que iam perseguir ela. A Rose não se importou. Se era verdade ou se era mentira. A Rose não se importou. Ah, eu sou dona do canal. Eu não vou dar ibope. Pra ninguém. A Rose não se importou. Se alguém aqui no YouTube ia começar a fazer vídeo e perseguir ela. Se... Sabe? Ela se jogou. Se jogou de amor ao próximo. Então, gente... É... Vocês... É... Que é YouTube. Segue o exemplo da Rose. Vocês não precisam vir falar sobre a verdade. É... E sobre as coisas que acontecem. Colocando os nomes da gente. Da gente YouTube, não. Mas começa a ter mais amor ao próximo. Porque eu juro a vocês todas. Mesmo com as YouTube, que eu não converso. Que eu não tenho no WhatsApp. Que eu tenho muitas já. Eu... Eu... Eu esperava mais. Eu esperava... Não vou dizer que eu tô cobrando. Que eu tô cobrando nada a vocês. Mas eu esperava, assim... É... Vocês me ajudarem na campanha. Eu esperava. Vou falar que eu esperava. Fiquei muito decepcionada. Chegou um momento que eu pensei, assim... Vou acabar com esse canal no YouTube. Porque não vale de nada. Porque... Se sai uma fofoca. Todo mundo compartilha. Todo mundo quer falar. Mas eu procurando ajuda pra minha irmã. No maior desespero. Chorando. E outras YouTube fazendo gracinha. Falando de vida de pessoas. Mas ninguém teve a coragem de chegar. E me dar uma mão, sabe? E me dar uma mão. E dar uma mão pra minha irmã com aquela doença. E dar uma mão pra minha mãe. Pra minha família. Pra me ajudar. Sabe? Ninguém se... Se... É... Como eu vou dizer. Ninguém levantou o dedo e falou. Rosa, eu vou falar no meu canal. É... A não ser... A Adriella falou. Não sei se a Ritinha falou. É... É... A Lauriceia também. Ela falou também. A... 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 A Patrícia Bravanel. A... Acho que a Alda Rosado. Obrigado, Alda. A Alda também, eu acho que falou. A Márcia. Nossa, tem muita gente aí que se eu esqueci. Depois eu vou pegar os nomes e falar. Mas eu esperava mais de outras YouTube. Até que se acham maior que eu. Que se acham maior que outras pessoas. Eu esperava mais. Eu esperava não de vocês falarem de mim. Eu esperava de vocês pegarem uma causa de uma pessoa doente. Do ser humano. Eu esperava que vocês tivessem mais amor ao próximo. Mas vocês viraram as costas pra mim. E pra doença da minha irmã. De uma tal maneira que eu fiquei indignada. Era como se nada tivesse acontecendo. Mas é verdade. Nada tá acontecendo, né? Na vida de vocês. Tá acontecendo na minha. Na vida da minha irmã. Então eu que tenho que correr atrás e buscar ajuda, sabe? Pra minha irmã. Então é isso. Não adianta eu querer cobrar. Que eu falar com vocês. Que eu esperava mais de certas YouTube. Eu esperava muito mais. Porque era uma amiga. E são pessoas que não aguentam ver um vídeo. Um vídeo fofoca alguma coisa. Que elas já vão comentar. Você entendeu? A Adriela é um amor de pessoa, gente. A Adriela sempre tá do meu lado. Me dando força. A Adri. Né? Deu no primeiro momento que a gente fez parceria. Sei lá. Eu só tenho que agradecer muito as YouTube. A Rosa eu nem falo, né? O quanto eu quero agradecer ela. Mas. Depois eu vou pegar o nome de pessoas que fez. Que me ajudou. Que falou sobre isso. Que falou sobre a doença da minha irmã. A conduta da Rose. Tocou. Imensamente. Meu coração. Eu também, Sandra. Ela falou que é casa e vida de faxineira. Mas eu vou colocar o link dela aqui depois pra vocês. Maria Silva. Lisange não parou de falar. Fala todo momento. Na época meu pai comprava os soros e outros líquidos para lavar a perna. Então tem que lavar. Tem que lavar todo dia. E depois desse bafafá no YouTube aí. A única coisa que o postinho conseguiu foi dar um soro. Um soro e um... Tipo uma toalhinha. Não é nem os gases. Tipo uma toalhinha pra minha irmã. Porque eles ficaram com medo. Porque o vídeo lá na minha cidade. Lá. Lá na Bahia. Repercutiu muito. O pessoal viu. Muita gente viu. Então eles ficaram com medo. Mandaram um soro lá pra casa da minha irmã. Mas eu espero mais dele. Eu espero que eles consigam os remédios pra minha irmã. Por conta da mentira que saiu aí no YouTube. Que ela não pegava remédio porque ela não queria. Vocês viram tanto de receita. Que ela mostrou no canal da Rose Franco. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Existe muito preconceito. Pois é. Ainda bem que ela não tinha vergonha. Precisa fazer um e-mail assim que eu mando. Tá bom. Vou fazer. Deus é fiel. Valéria tá falando. Ana já tomou o seu cafezinho com pão de queijo hoje. Rosana. Amo. Pode deixar que eu vou começar a fazer vídeo. Porque agora, gente. Hoje eu tô aqui. Conversando com vocês. Porque a menina do trabalho chegou. E hoje é meu dia de folga. Graças a Deus. Eu sou de folga hoje. Explique. Não complique. Também fez. Aí todo mundo. Rose. Dando palma pra Rose. Lúcia. Dando palma pra Rose. Gente. Vamos colocar aí. Hashtag. Hashtag. Rose. Casa e vida de faxineira. Vai ser uma benção de Deus. Merece mesmo. A Rose merece. Eu quero que ela cresce. Eu vou ajudar ela cada vez mais crescer no YouTube. Porque aqui. Vocês podem ter certeza. Todo mundo. Eu não tô me engabando. Não me engavando não. Todo mundo que teve do meu lado. O tempo todo. As meninas estavam conversando comigo. Quem tá do meu lado. Agora passou. Falou comigo bem assim. Eu não acredito. Tanto que eu cresci. Depois que eu passei. Tá do seu lado. Mas cresce. Porque tá do lado do bem. Não é que tá do meu lado. É que tá do lado do bem. Entendeu? Cresce mesmo. Eu quero que a Rose vai crescer muito. Rosemary. Bom dia, minha linda. Deixa os outros falar o que quiser. Segue em frente. A vitória é grandiosa. Deus. Eu creio nesse Deus poderoso. Amém. Rosemary. Célia. Rosana. Sabe que porque eu ajudei sua irmã. Eu fui chamada de boba. E que eu fazia parte dos canais do mal. E tantas outras mentiras. Célia. Pois é. Mas a pessoa, Célia. Ela tem tempo de se revogar e se redimir. Que bom, Célia. Que bom. Deus abençoe você sempre. Muito obrigado. Eu quero. Muito obrigado mesmo. Maria. Muitos só falam em Deus. Mas na pátria. Estigam o ódio. Verdade. Edna. Pugeles. Uma coisa assim. A Edna. São tantas pessoas que são ajudadas. Por um programa de televisão. Quem sabe alguém assiste e ajuda. Então Edna. É o que eu tentei fazer. E muita gente que me conhece. Está tentando ver se consegue colocar ela em algum canal. Em algum programa. Eu já pedi o Rodrigo Faro. Já fiz vídeo pedindo. Vamos colocar em todos os comentários. Vão lá quem pode. Nos vídeos do Rodrigo Faro lá. Vamos colocar lá. A hashtag ajuda na alva. Vamos todo mundo. Quem vê a live. Vamos colocar lá. A hashtag ajuda na alva. A hashtag ajuda na alva. Para quem puder colocar. É bom. Se o povo ajudar. Fazendo campanha também. Falar. É. Nos. Como eu vou dizer. É. Nos. Facebook. Também. A Rose está falando que vai lá mês que vem. Você vai lá mês que vem. Né Rose. Tu está querendo roubar minha mãezinha. Né. Eu vi você falando no vídeo. Rosa. Eu vou levar a sua mãe para mim. Minha mãe é um amor de pessoa gente. Minha mãe tem setenta e poucos anos. Conversa como se fosse assim. Sabe. Uma mulher de trinta. Minha mãe é um amor de pessoa. Quero envelhecer igual minha mãe gente. Agora eu quando vejo pessoas elogiando o capitão. Lá eu vou e deixo o meu comentário. Alto e claro. E o povo vem e defende. É. Deus é assim mesmo. Cada. Viver com Deus. A minha forma de ajudar a sua irmã. É passar essa. Bem. Bem. Dizedura. Para. Iris. Bela. Que encontrei. No YouTube. Obrigada. Viver com Deus. Obrigada. Ana. Lúcia. Joinha. Exatamente. Célia. Rosana. Eu vi uma pessoa comentando que se for no Ministério Público. Ela vai conseguir. Já tá. Já tá. Célia. Há muito tempo. E vamos continuar. Porque. A Rose falou aí que ela ia tentar entrar no Nanuque também. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Porque aqui gente. A gente pega uma receita aqui no interior de São Paulo. Você acaba de pegar uma receita. Você vai do lado já. Tem a farmacinha. Você já pega o remédio. E lá minha irmã fica naquela coisa. Tomando. Às vezes a mãe compra de pirona. Naquelas farmácias populares. Compra de pirona. Comprar. Para acertar. Mostra as coisas. Para passar a dor. Mas. Ela foi tomando tanto antibiótico. Que agora prejudicou o estômago dela. Ela quase não come. Você entendeu? E por ela não ter carne. Todo dia para comer. Para fazer um pirãozinho. Alguma coisa. Ela foi enfraquecendo cada vez mais. Ela perdeu 40 quilos. E aí. Essa semana agora. Mandaram para ela. Uma pessoa mandou 150 reais. E outra pessoa mandou 50 reais. Né? Eu quero agradecer também. A Zeny me ajudou muito. Obrigado Zeny. Sempre está me ajudando. E. Ela comprou carne. Ela falou. Agora eu vou comprar as carninhas. E guardar no congelador. Para eu poder comer. Para ver se eu fortaleço. Mas ela vai fortalecer. Porque Deus está do lado dela. Terezinha. Bom dia Rosana. Deus abençoe você. E a Rose. Nem fala. Rose Franco. Gente. Ficou na história a mulher. Mulher corajosa. Nunca viu uma YouTube. Sair do lugar dela. E ir lá na cidade. Mostrar a verdade. E ter coragem. Que ela teve coragem. Coragem. Eu quero que vocês falem sobre a Rose. Em vários outros canais. Quem puder passar o link dela. Passa para vários canais. Várias pessoas. Que eu quero ver a Rose crescer. Aqui no YouTube. Viu? Por isso que tem hora que eu não faço live. Que eu não aguento. Começo. A garganta coçar. Eu quero que a Rose cresça no YouTube. Espalhe no. O nome. Da Rose. Casa é vida de faxineira. De verificado. Eu quero que vocês passem para várias pessoas. Porque eu quero que a Rose cresça aqui no YouTube. Quero ver ela crescer aqui. Bastante. A Solange colocou. Parabéns. Que Deus te abençoe. A Teresinha. Bom dia, Rosana. Deus abençoe. A Luciola. Rose. Casa é vida de faxineira. Parabéns. Vivem com Deus. Quando a agonia da dor é grande. Fazemos de tudo. Para habituar a dor. Passar para a sua mãe. Que é uma mulher de fé. Verdade. A minha mãe. Ela é de fé. E muito de fé. E o bom da minha família. Você sabe o que eu vou dizer? Porque um tempo atrás. Eu estava tão revoltada com essas coisas. Essas mentiradas que falavam da minha irmã. E da minha mãe. A gente. Olha. Espirrei. Eu estava tão indignada. Que falava da minha irmã e da minha mãe. Que eu. Eu fiquei revoltada. Sabe? Eu fiquei revoltada. Eu queria acabar com o canal. Eu queria xingar pessoas. Brigar com pessoas. Gente. Mas o exemplo. Que a minha mãe passa. E que a minha irmã passa. Na situação que a minha irmã está com aquela doença. E que a minha mãe naquela idade passa. Elas passam amor. Vocês viram isso? Em momento nenhum. Ela quer destruir. E quer falar mal das pessoas que fizeram isso. Elas pedem adeus. A minha mãe ora. Que para a pessoa. E a minha irmã também. Vocês viram? Isso. Isso que é amor, gente. Em nenhum momento elas desejaram mal. Então é com elas que eu estou aprendendo muito. Porque eu achava que eu sabia alguma coisa. Eu não sabia. Era nada. Nada. Sabe que é nada? Estou aprendendo com a minha mãe muito. Com a minha irmã. Corna. Bom dia, Rosana. Melhoras para a sua irmã. Que vai meu like. Obrigado. Vanete Santos. Célia, Rosana. Sua mãe é realmente um doce. É um amor de pessoa, Célia. Minha mãe é... Ai, nem... Quando... Ó. Eu não sei se é porque a minha irmã doente. A minha irmã cuidou de nós. Quando a gente era pequena. Porque quando meu pai morreu. Eu tinha seis anos. E a minha mãe trabalhava. E a minha irmã cuidava de nós em casa. Eu não sei. Assim, eu tenho um pouco de amor de mãe. Pela minha irmã também, sabe? Amor de mãe. Então assim, quando eu falo da minha irmã mais velha. E quando eu falo da minha mãe. Não sei se vocês repararam. Eu fico emocionada. E... E fico triste quando falam mal. É assim. Eu sou assim. Eu não quero chorar nessa live. Não quero. Porque eu quero coisas boas. Tudo vai vir com coisas boas. Vovó Maria. Eu tenho orado insensatamente pela salva da sua irmã. Obrigado. Obrigado. Essa abençoa. Luciola. Ela agora enfiou o rabinho entre as pernas. Não fala mais mal de ninguém. Ai, Luciola. Você é uma boa pessoa. Adorei sua família. Deus. Na direção. Amém. Gosto e posto. Fiquei com tanta dor. Que quero ajudar também. Gosto e posto. Obrigada. Gente, eu vou fazer o e-mail. Vou deixar aí depois pra vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Gosto e posto. Viver com Deus. Pessoas não falem dos outros que falaram. As neiras. Vamos apoiar da forma que podemos, sem meter veneno no meio. Deus não se agrada disso aí. Viver com Deus. Eu quero que vocês não venham falar de pessoas que fez mal pra minha família. Ou que venham falar que estão fazendo mal, que estão postando mal. Eu quero que vocês peguem a causa comigo, você entendeu? Com oração. Patrícia, bom dia, meu amor. Gente, a Patrícia é um amor de pessoa. Eu converso com ela no meu WhatsApp. Eu converso com várias pessoas, gente. Bom dia, amada Rosana. A vitória é nossa. É de Deus. De Jesus. Amém, Patrícia. Gente, a Patrícia Bravanel também é um amor de pessoa. Quem puder se inscrever no canal dela. Tamo junto. Se inscreva no canal dela. Zildeni. Bom dia, Rosana. Deus te abençoe. Zildeni Gomes. Obrigada, meu amor. Canal Lauricea Barbosa. Oi, Rosana. Oi, Lauricea. Fiquei chocada com a dor da sua irmã. Não fala, nem fala. Que eu não aguento nem ver. Se eu ver, eu passo mal. Eu comecei a ver o vídeo e não terminei. Juro pra vocês que eu não terminei. Porque eu não consigo. Eu passo mal. E quero acabar com aquela angústia. Com aquela dor. Quero acabar com aquela ferida. Eu me desespero. Por isso que eu vim muitas vezes desesperada aqui no YouTube. Porque eu me desespero, gente. Com a dor da minha irmã. Ela já acordou de noite várias vezes querendo cortar a perna. Ela já pediu a médica pra amputar. Mas não pode amputar. Patrícia Bravanel. A Rose fez que muita gente deveria fazer. Não julgar que serve de exemplo. Nossa. A Rose... É o que eu tô falando aqui, gente. Me ajudem. Me ajudem a Rose a crescer. Eu quero ver o canal da Rose bombando. Porque a Rose merece. Ela é uma mulher de valor. E olha que a Rose é uma pessoa que tem depressão. Ela vira imerta, deprimida. Tá com depressão. Mas o que eu puder ajudar ela. Eu vou ajudar. Eu vou estar sempre conversando. Apoiando. Quando ela querer conversar. Eu vou estar aqui um ombro amiga. Ela agora... Ela achou... Não foi uma YouTuber amiga. Ela achou um ombro amiga. Uma companheira. Porque quando eu sou amiga de verdade. Eu sou amiga. A Adriela sabe disso. A Ritinha Gões sabe disso. Né? Muitas pessoas que conversam comigo sabem. Então assim... Eu agora apoio a causa da Rose. E o canalzinho dela. E vou estar sempre, gente... Fazendo aqui... Falando da Rose. Sempre vou estar falando. Vocês vão enjoar de ver eu falando dela. Pelo ato que ela fez. Vovó. Eu também estou passada por uma grande dificuldade com a saúde do meu filho especial. Sério, vovó Miriam? Nossa, que tristeza. Pois conta pra nós. Conversa com a gente sobre o problema. E a gente conversa uma com a outra. Zildene. A Rose é uma mulher abençoada. Deus vai recompensar ela em dobro. Gente, eu vou colocar no canal de você, Rosana. Entre nesse link. E tenta se inteirar sobre esse tratamento para sua irmã. Sandra Assis. Obrigado, Sandra. Eu vou entrar sim. Eu acho que ele fica depois que acaba a live. Patrícia, Bravanel, Rosana. Morena, você é uma escolhida por Deus. Amém, Patrícia. Amém. Eu sei disso. Terezinha, admiro a Rose porque ela fez que nenhuma YouTube fez. E lá para mostrar a verdade. Não como uma YouTuber que só quer denegrir a imagem dos outros. Verdade, Terezinha. Ela fez mais que outras YouTubers porque as pessoas nem tocaram no assunto quando eu precisei. Para a minha irmã de ajuda. O povo fica, às vezes, julgando muitos YouTubers. Ah, vocês não pedem ajuda para ninguém. Não fala de ajuda. Quando a gente vem aqui pedir ajuda, todo mundo vira as costas. Todo mundo vira as costas. Ninguém quer ajudar. Você entendeu? Ninguém quer ajudar. E assim. Mas Deus no controle de tudo, né? Deus no controle de tudo. Deus sabe o que faz. Vai chegar a hora da minha irmã ter as ajudas dela. Já está tendo. A Rose saiu de lá da cidade dela para poder ir lá. E com o dinheiro dela, ela comprou a cesta básica que deu para minha irmã. Então, assim. Já está saindo. Já está a Deus ajuda. Neide Damasceno. Rosana, sua mãe é uma guerreira de fé. Deus está cuidando de sua mãe. E vai dar a cura a ela. Estou orando daqui. Beijo. Neide, obrigado, meu amor. Obrigada. Obrigada mesmo. Vai. A minha mãe não abandona a minha irmã em nenhum momento sequer. Nem quando ela fica doente, ela sai do lado da minha irmã. Ela fala, eu não vou abandonar a minha filha nunca. Enquanto eu não ver minha filha curada, eu não vou abandonar ela. Minha mãe luta dia e noite. Minha mãe compra um quilo de feijão e divide para ela e para minha irmã. Um quilo de arroz, ela divide para ela e minha irmã. Tudo que a minha mãe come é dividido. Se a minha mãe ganhar um pedaço de bolo, ela divide com minha irmã. Ai, meu Deus. Mas vai dar tudo certo. Câmera, SP. Já existe esse tratamento feito pelo SUS, exclusivo na Bahia. Sandra, a gente não consegue tratamento nenhum. A gente está no SUS tem 10 anos. 10 anos. 10. Sandra. E não consegue nada. Eu já acompanho o canal dela. Muito bom, gente. Para quem não conhece, vai lá conhecer, Zildete. Isso aí. Eu vou deixar o link dela aí. Sua mãe é muito fofa. Sandra está falando. Ela é fofa demais, gente. Minha mãe é um amor de pessoa. Eu estou na saudade dela. O dia que eu vi a live da Casa e Vida de Faxineira ao vivo. Que, nossa, eu chorei demais. Ela estava lá. Ela pôde abraçar minha mãe. Eu não estava lá, entendeu? Nossa, eu chorei muito. Foi muito... Ai, nem sei como explicar. Mas eu vou fazer de tudo para ajudar a minha família. Pois a minha gente, vamos apoiar e unir. A Bravanel está falando com a Rosana e Rose Franco. Muitos que estão do lado dela. É verdade. O lado do bem. É verdade. Célia, Rosana, mas eu não aguento ficar vendo a face da pessoa maldosa e fingir de boba. Querendo conversar as pessoas para não ajudar. Eu vou e faço o meu comentário. Pois as pessoas estão sendo enganadas. Mas, Cecília. Não, Célia. As pessoas enganadas tem um momento que elas querem, Célia. O dia que elas veem que está tudo errado, que Deus não está no meio, elas saem sozinhas. Não adianta você tentar defender ou tentar defender eu e a minha irmã em comentários. Que você vai ser, como eu vou dizer, você vai ser perseguida. Começam a perseguir a pessoa, você entendeu? Eu já pedi muitas amigas minhas para não comentar sobre mim. Essa mulher lá mesmo, de fora do Brasil, que ela me ajuda muito, me ajudou. Ela me ajudou, daquela vez me mandou um trocado para eu poder comprar o liquidificador e as coisas. Ela ajudou a minha irmã também. É tanto que eu pensar em ela, nunca faça comentário nenhum. Eu chamo ela de bonequinha. Eu falo assim, nunca faça comentário nenhum, minha bonequinha. Porque se você fazer, o pessoal vai te perseguir. Vai perseguir e não pare. Então a mesma coisa eu estou falando para sério. Não faça comentário sério. Porque não adianta, sério, a gente bater na mesma tecla de uma coisa. Que só a própria pessoa que vai acordar um dia. Não adianta. A gente não consegue acordar as pessoas. Elas se próprem tem que acordar, entendeu? Mulher maravilha. Maravilha. É isso mesmo. Bom dia, Rosana. Eu já disse que eu acho desse tipo de gente. Pofoqueiras são desprezíveis. E ensina muita força para você e para sua irmã. Obrigado, mulher maravilha. Zildene. Rosana, eu continuo em oração pela sua irmã. Deus vai dar a saúde dela. Eu creio. Amém, Zildene. Obrigada, Maria. Meu filho teve feridas por todo o corpo. Quase morreu. Ele tinha oito anos. Hoje ele tem trinta e cinco anos. Nunca mais teve nada. Graças a Deus. Que bom, Maria Silva. Amém. Rosana, Bravanel. Rosana nunca me deu conselhos de denegrir a imagem de ninguém. Só conselhos bons. Por isso que pedi perdão a ela. Tô com ela até o fim. Obrigada, Bravanel. Gente, vamos conhecer o canal dela. Vovó, eu quero ver aquela perna cicatrizada em nome de Jesus. Amém, vovó. Vai dar tudo certo. Devemos fazer o bem sem olhar quem vamos apoiar. Canal do Bem. Verdade. Eu também acompanhei a Rose. Nossa, foi muito bom, hein? Ela me ama muito, viu? Casa e Vida de Faxteira Divertificada. Só bater o dedo em cima, gente. Vocês vão pro canal dela. Bater o dedo em cima do canal de Casa e Vida de Faxteira. Vai mostrar aí para o canal. Vocês vão no canal dela e se inscreve. É, a minha mãe me ama demais. Por isso que eu não tenho vergonha. O que eu faço para correr atrás, para ajudar a minha mãe e ajudar a minha irmã? Ai, muita gente que está pagando mico, passando vergonha. Eu vou pagar mico e passar vergonha. Se for pela saúde da minha irmã e para mim não ver minha mãe chorando, eu vou pagar mico e passar vergonha muitas e muitas vezes, gente. Muitas. Não vou me privar, não. Vou passar muita vergonha em mico. A Célia está falando, Rosana, o povo gosta de ignorar que o seu próximo precisa de ajuda. O povo gosta de viver em uma ilusão. Isso aí, Célia. Por isso que não adianta você fazer comentário e ser perseguida. Eu me sinto no lugar da dona Maria. É muita aflição de uma mãe. Nossa, ela chora? Mãe já acorda fazendo oração e colocando a água do lado da televisão para dar a minha irmã para tomar todo dia. Ela já acorda todo dia. Você chega na casa de mãe, tem hora que está passando os louvores e os trens lá na televisão e as orações. Ela está lá com a mãozinha para cima glorificando sozinha em Deus no sofá. É muito bonitinho. Edna, eu cheguei à conclusão que muita coisa no nosso corpo começa no estômago, intestino, é muitas vezes não sabemos. Verdade, Edna. Patrícia, eu também fui muito enganada e acordei. Olha o comentário da Patrícia, gente. De Regina, furtuoso. Bom dia, Rosana. Deus é fiel. O médico dos médicos está cuidando de tudo. Amém, gente. Só de ouvir isso aí, ó. Só de ouvir isso aí e vocês falarem sobre Deus, para mim está ótimo. Só de vocês falarem sobre Deus e estar do meu lado nesse momento agora. Porque o foco meu, gente, se vocês verem, eu não estou fazendo vídeo, não estou muito assim, sabe? Vou fazer vídeo mais simples, fazer live para conversar com vocês. Mas eu não estou em foco agora dessas coisas de guerra de YouTube, essas conversas aí. Porque o foco agora é ajudar minha irmã, né? Carla Silva, Rosana, trombeta é muito bom para esse problema da sua irmã. Não sei o que é, meu amor. Helena, oi, Rosana. Deus que te abençoe, abençoe grandemente a sua irmã. Obrigada, Helena. Carla, trombeta é uma planta. É sério? Vou passar a saber. Vou pesquisar e passar a saber. Zildene. Eu não gosto de seguir canal que só pratica o mal. Eu nunca duvidei da doença da sua... Eu sei que é isso. Zildete. Acho que ela colocou. Nunca duvidei da doença da sua irmã. Sandra, sua irmã é diabética? Não é. Graças a Deus que ela não é diabética. Neide. Casa e vida de faxineiro diversificado. Parabéns. Me inscrevi hoje no seu canal. Ai, que bom, gente. Obrigado. Cada um que for lá, que se inscrever no canal dela, vem aqui nos comentários e fala comigo. Rosana, isso não é passar, amigo. É sim a atitude que Deus quis que você faça. Amém, Patrícia. Voltei. Estava dando remédio pra minha filha, que está com garganta inflamada por aqui. Tem muita gente com gripe, tem muita gente com gripe, tem muita gente com gripe, o Priscila, a Priscila Muniz, aqui tem um bocado de gente doente. Até me chamou de... Quem te chamou de faxineirinha? Meu amado filho está com catarata em ambos os olhos aí no surdo, sem resposta. Nossa, vovó Miriam, sério? Que triste. Gente, vamos estar orando pro filho... O filho da vovó Miriam aqui, ó. Do canal da vovó Miriam, essa moça aqui. Vamos estar orando pro filho dela e o pessoal aí, fazer uma campanha aí pra ela. Zilzene, estamos aqui em oração pra que Deus possa curar a tua irmã. Pois já vi muitos milagres, vi todos os vídeos da Rose e de cortar o coração com essa situação. Ai, nem fala. Tem vídeo que eu nem consegui ver. Carla, poxa, eu tenho tanta trombeta, mas sou de Rio de Janeiro. Nossa, Carla, senhor. Georgina Futuroso, vou me inscrever no seu canal. No meu ou no canal da Rose? Se for no meu, bem-vindo. No da Rose, mais bem-vindo ainda. Márcia, bom dia, Rô. Bom dia, Márcia, meu amor. Como é que você tá, Márcia? Marina, Miranda, gente, por favor, deixe seu like. Isso mesmo, gente. 44 pessoas aí, vamos deixar nosso like. Família da Estrada, bom dia, maninha linda. Bom dia, Família da Estrada. Outro canal de gente boa aí, gente. Pessoal Família da Estrada, nossa, nem fala. Vamos de like na nossa like. Tatiana Rocha, parabéns, Rose Franco, pela ajuda à Família da Rosana. Isso, gente. É isso que eu quero. Rô, tem o que aí? Obrigada, Rose. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em sua vida. E que Deus multiplique o que você pela Nalva. Que Deus continue usando você como canal de bênção para outras pessoas. Verdade, Célia. E a Célia já sabe o nome da minha irmã, Nalva. Isso aí, Célia. Deixei meu like, Maria Silva. Obrigado. Eu vi o vídeo da Rose. Você viu, Márcia? Já se inscreveu no canal dela? Tem vídeo que eu nem consegui assistir, gente. Deus abençoe você e sua linda família. Obrigada, vovó. Casa e vida de faxineiro. Uma mulher disse que eu queria me aparecer uma... E uma... Rose, não liga com as críticas. Não liga. Quem fala essas coisas é porque não tá do seu lado. Tá do lado do mal, não tá do lado do bem. Então deixa, não liga, não. Passa a não ligar. Passa a saber só os comentários bons. Então, os que tiver ruim demais, bloqueia a pessoa que não vai poder falar mais no seu canal. Você bloqueia, a pessoa vai perder de ver as suas coisas. Vai perder de te seguir. Mas bloqueia, porque chega de tanta... É a família da estrada. Todo mundo já conhece a família da estrada, olha. Gente, dá like na live e depois volta aqui. A família da estrada... A Priscila Maurício, bom dia, manhã. Tudo bem com você? Patrícia, me inscrevi ontem no canal da Rose. É, que bom, Priscila. A Priscila se inscreveu ontem, gente. Quem não se inscreveu, vão se inscrever. E quem se inscreveu, pega o link do canal da Rose. Vai num grupo de família que vocês tiverem. Vamos fazer uma coisa? Vou fazer um desafio a vocês. Vamos fazer a Rose crescer? Pega o link do canal da Rose. Vamos fazer isso por amor, gente. Por amor e pelo que ela fez por mim e pela minha família. Pega o link do canal da Rose. Vai pra um amigo seu. Fala, se inscreve no canal dessa moça aqui. Porque ela é uma moça muito especial. Ela fez isso, isso, isso e aquilo. Explica pra eles. Coloca no grupo da família. Pega a família pra se inscrever. Coloca no Face. Pede o pessoal pra se inscrever. Vamos fazer a Rose crescer aqui no YouTube? Vamos mostrar que o lado do bem ganha mais? O lado do bem vence? Vamos fazer a Rose crescer. Hashtag fazer a Rose crescer no YouTube. Rosana, a Márcia. Rosana Morena, casa Evisa e faxineira, ganhou uma inscrita. Aí, Márcia. Mais outra inscrita, gente. Se inscreve todo mundo, eu vou amar. Micael, a mãe da mentira chamou você de quenga. Você viu? Não liga com essas coisas, não. Porque o que vem de baixo, quem... O que vem de baixo não me atinge. Quando a gente tá com a capa do Senhor, a gente tá protegida. O que vem de baixo não me atinge, não. Moniz, tenho trabalho aqui no YouTube. Se puder me conhecer... Tá falando com a Priscila. Susana, olá, sou de Portugal. Susana, oi, oi, boas, boas, Susana. Tudo bom? Susana, bom dia, seja bem-vinda. Isso aí, seja bem-vinda. Rosana, eu chorei muito quando vi aquela ferida na perna. Ô, Márcia, eu não consegui ver tudo. Eu não tô conseguindo ver tudo. Porque já a bala meu emocional dela tá assim. Quando eu vejo é pior. Eu fico muito, passando muito mal. Gente, não esquece do joinha. Porque vai ter gente aí com fake. Vai ter gente que faz fake. Tem vários fake pra poder vir dar dislike. Então, não esqueça. Like na nossa live. Quem entrou, like. Dá like o tempo todo na nossa live. Não esqueça dos likes. Pra gente conseguir vencer os deslikes. Gente, só tenho que agradecer a todo que estão aqui na live. Só cresci. Patrícia, verdade, né, Patrícia? A Patrícia falou que depois que... Ela cresceu de uma tal maneira, depois que ela saiu. E tá do lado de indicar que... Dizendo ela que não tem nem noção do tanto que ela cresceu. Célia, ela está em minhas orações. Marinalva Ribeiro. Isso aí. Suzana, já dei. Família da Estadão. Rosana, você consegue me deixar de moderador? Maninha, só clique no meu nome. Deixa eu ver aqui. Consigo sim. É... Já adicionei, já. Vou colocar também, gente. Depois a Márcia, se ela querer. A Márcia, Priscila Muniz. Faço live todos os dias. Faz sim, gente. Quando eu posso acompanhar as lives deles. Vou seguir exemplo da Rose, pessoal. Aproveitar a internet pra transmitir amor. Vamos sair desses canais do mal. Isso aí, Solange. Márcia, Rosana, aqui no Rio. Não tem nem de pirona, nebacetim, gases. Eles só fazem curativo no posto. Uma vez ao dia. Nossa. Solange, Alves. Bom dia, maninha linda. Maria Silva, certíssima, Solange. Eu tenho feito isso. Isso aí, gente. Isso aí, família da estrada combinada. Então, casa é vida de... A Solange tá falando, casa é vida de faxineira diversificada. É importante, Rose. Foi a sua atitude, o seu coração, o seu amor. Você foi um anjo na vida da Marina Alva, da mãe da Rosana. Nossa. Ela foi um amor de pessoa. Um anjo. Um anjo de Deus, gente. E assim, eu quero agradecer também a Erika, que ela tem me ajudado muito. Muito, muito, muito mesmo. Ela sempre tá me ajudando, gente. Vai colocar, vai me mandar os remédios pra minha irmã na Bahia. Converso com a Erika sempre. Muito aconselho ela me dá. Muita, sabe? Deixa eu ver aqui. Edna, quando sua mãe estiver orando, fala pra ela pegar um copo de água, orar e dar pra sua irmã beber salmos. Ela dá direto, Edna. Direto ela dá. Direto, direto. Vamos sim apoiar a Rose, Rosana. Família da Estrada, de área de uma pimentinha, Ariana, Márcia, muitos aí na live. Verdade, Patrícia, eu sei. Família da Estrada, Rosana, eu levei 70 deslikes ontem. Que triste. Sério isso? Mas é assim mesmo. Liga não. Porque o like e os deslikes, tudo conta aqui no YouTube. Judete, o que é importante foi bem que você fez. Você, Rose, é uma mulher. Gente, a Rose vai ficar na história, né? E vamos que vamos fazer videozinho. Quem não fez ainda, eu não sei. Vamos fazer. Vamos agradecer a Rose por mim. Vamos. Vamos. Família da Estrada. Então, Priscila, gente, não vamos repetir aqui os insultos que aquela pessoa faz da Rosana. Não, isso é verdade, Priscila. Célia e Priscila. Gente, a Célia e a Priscila, eu tô vendo elas direto aí. A casa e o vídeo de festa de nossa, eu gostaria muito de poder crescer um pouco o meu canal. Não fiz o que fiz pelo bem e por amor. Isso aí, mas você vai crescer, Rose Franco. Você vai crescer muito. Se eu puder te ajudar pra você crescer aqui, você vai crescer. Você vai ver. Em nome de Jesus, você vai crescer. Sandra, eu tenho que sair. Vamos ficar ao lado do bem sempre. Beijo pra todos. Beijo, Sandra. Márcia, gente, vamos deixar o joinha. Vamos deixar o joinha. Não esquece que a Márcia tá falando. Gente, depois eu vou olhar. Mariane, bom dia, minha linda. Depois eu vou olhar o comentário de quem eu morei. Todo mundo eu vou olhar. E aí eu continuo. Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre a Rosa. Eu vou fazer mais live. Hoje eu acho que eu vou fazer mais live com vocês à noite. Porque eu vou estar em casa. Eu vou dar uma limpada na casa. Eu tenho que levar a minha filha na rua hoje pra ver algumas coisas lá. Pagar energia e água. Eu deixei meu like. Obrigado, Priscila. Aí eu vou estar ocupada um pouco agora. Eu vou limpar a casa. Tem toda coisa pra fazer, gente. Olha a maduça dessa casa. Olha aqui. Oi. Eu já tirei até as roupas pra botar aqui no chão, ó. Pra lavar. Deixa eu ver aqui. Olha. Olha, gente. A bagunça que tá essa casa. Olha essa sala. A bagunça. Tudo bagunçado. Então tem que arrumar. Cuidado do marido. Cuidado da filhona hoje. Mas, Deus diz, ah, Rose, eu quero agradecer você muito, muito, muito. Não esqueça, gente. Deixa o like. Rosana, não desista do seu canal. Em tudo, Deus tem um propósito. Eu creio que, através da sua vida, muitas pessoas serão abençoadas. Ai, Solange, obrigado. Obrigado. Obrigado por essa palavra bonita. Bom dia, mana. Você está linda. Quem é? Dinavo do Santo Ribeiro. Oi, Dina. Ai, que lindo o quê, meu irmão? Ai, eu tenho que cuidar. Tenho que fazer tanta coisa. Que linda. Mas, obrigada, meu irmão. Jorô... Como é que é? Jeronima. Jerônima. Oi, Rosana. Tudo bem com você? Tudo bem, meu amor. Gente, quem eu não responder é porque eu já tô com uma hora de live já. Tá uma hora e um minuto já de live. Eu vou cuidar, porque eu tenho tanto serviço pra fazer. Você sabe como é casa de família, de dona de casa, né? Vida dona de casa. Então, assim... A sério, a Priscila tá bagunçada, nada. Você tem que ver a minha, cheia de brinquedos, espalhado na sala. Mas é assim mesmo quando tem criança. É porque os meus já tá tudo grande, sabe? Então, gente, eu vou cuidar. Tenho que lavar roupa. Vou lavar roupa. Vou limpar a casa. Fazer um bocado de coisa. Tenho que ir na rua hoje ainda. Daqui a pouco Samira chega da escola. O marido hoje foi trabalhar na roça. Ele tá de folga no trabalho do restaurante junto comigo hoje. Mas tá na roça trabalhando lá, cortando lenha. Então, assim, tem que fazer comida. Hoje é só correria na minha vida. Vou lavar roupa agora. Vou organizar tudo direitinho. O que eu vou falar? Rose, beijo, obrigada. Muito obrigada pelo que você fez pela minha família, pela minha mãe, pela minha irmã. Não sei nem como agradecer. Eu vou pedir muito adeus por vocês. Sempre vou estar falando de você no meu canal. Mas que coisa. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos. Bom dia. Amém, Jerônima. Jerônima. Amém. Então, gente. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradecer a Deus em primeiro lugar. A Rose, obrigada. Obrigada por ter feito a minha mãe e a minha irmã. Sorri, Rose. Muito obrigado, gente. Obrigada. Deus abençoe vocês cada vez mais. E vamos fazer o que eu pedi pra vocês. Pega o linkzinho do canal da Rose que eu vou deixar aí no meu canal. E, gente, vou deixar também. Me pediram. Já vou deixar o número da conta da minha irmã. Vou deixar aí sim, aí embaixo. Fala quem quiser falar. Mas quem quiser ajudar e Deus tocar no coração. Cinco reais que colocar. Ela já vai juntar pra começar a fazer o tratamento dela. Quem tocar no coração, quem Deus tocar no coração, vai ajudar sim. Eu vou colocar o número da conta dela aí. E Deus no comando de tudo. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Vou colocar o endereço dela. Quem queira enviar já direto na casa. Remédio. Gases. Soro. Quem quiser já enviar, já envia. Gente, Deus abençoe a todos vocês. Obrigada. Eu vou deixar o link do canal da Rose também. Tchau. Tchau.